Uma vida disciplinada é néctar, é cheia de alegria. As escrituras dizem que no início uma vida disciplinada pode parecer muito cansativa e dolorosa, mas com o tempo torna-se cheia de alegria. Por outro lado, os prazeres que lhe dão alegria momentânea trazem pesar e problemas no futuro. As alegrias dos sentidos têm vida curta, mas a alegria que você alcança pela disciplina dura uma vida inteira. Tome meu caso, por exemplo. Durante minha sadhana, esforcei-me muito e segui uma disciplina muito severa. Agora estou no oceano da alegria. A dor de minha sadhana transformou-se agora em néctar para mim. Mas tantas pessoas ricas vêm me ver apoiando-se em um par de muletas. Elas têm dinheiro, têm carros, têm casas lindas, têm tudo. Ainda assim, chegam na minha frente, colocam suas mãos na cabeça e choram. A alegria que uma vez encontraram nos prazeres e nos sentidos transformou-se na doença de sua velhice. Uma pessoa deveria pensar muito sobre isso e depois contemplar o assunto, decidir que tipo de vida quer levar. Por essa razão, seja disciplinado em sua vida. Vá dormir pontuamente à noite. Levante-se à mesma hora todo dia. Coma sempre à mesma hora. Vá para o seu escritório à hora certa. Fale somente o que for absolutamente necessário. Coma somente o que precisa para manter a vida. Não encha demais o seu estômago. Faça tudo com moderação. Não se torne vítima de vícios. Mesmo que seus prazeres não lhe causem mal, tenha o desapego de não necessitar deles a toda hora. Este é o tipo de vida que um yogui deveria levar. Desa족amente em crianças. De ouro Hugoer bladder. Se a uma vez chorando para mudar para o seuוחismo. Veja uma godança. Não se torne explicitamente a JEFFERSON. Se errometer a nossa större de vítimas de vítimas, não flam saveda que um homem cumpri発 do meu coração. A gente sabe, por exemplo, da importância do yoga, da importância da meditação, da importância de manter um sadhana. Sadhana é uma rotina espiritual. É preciso que a gente tenha, por exemplo, uma rotina na escola para que a gente aprenda desde criança, não é? É preciso que a gente tenha uma rotina na alimentação, uma rotina no trabalho, para que lá no final do mês a gente receba o nosso salário, não é assim? A gente tem uma rotina em tudo. E há necessidade também de a gente ter uma rotina espiritual. Sentar um pouquinho em meditação, ou de acordo com a sua religião, rezar uma ave maria, um pai nosso, entoar um mantra, forma como for. Mas você precisa também realizar o seu sadhana. Realizar o seu sadhana tendo disciplina. Eu falo que às vezes a gente toca o dedinho na ferida porque a gente sabe que a grande dificuldade é a disciplina. Você começa muito bem, começa praticando yoga, começa praticando meditação, começa se alimentando bem e daqui a pouco abandona. Não faça isso não. Continue firme. Lembre-se sempre das suas capacidades. Vá sem se machucar. Vá com tranquilidade. Coloque objetivos reais que você dá conta de cumprir. E os dias que você estiver meio cansado, meio cansado, que bater aquela preguicinha, ah, hoje não estou muito afim de praticar, pratique. Mesmo que você pratique menos tempo. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Por exemplo, o professor sugere que a gente faça 108 saudações ao sol. Talvez você não consiga fazer 108 saudações ao sol. Mas aí você já pensa assim, ah, eu não vou nessa aula porque eu não consigo fazer 108. Vá, faça o que você dá conta. Faça 15. Depois entra em balaço, descansa. Depois faz mais 5. Entende? Não deixa de participar das coisas. Não deixe de ter uma rotina espiritual. Pensa o que te faz bem. Foca nos benefícios de tudo que você alcança com a prática e com a aplicação mesmo da disciplina no seu dia a dia. Desenvolva a disciplina porque só vai te fazer bem. Hoje eu não vou ensinar nenhuma técnica do yoga. A gente precisa relembrar que yoga é um caminho espiritual. E um desses caminhos, a gente tem 8 passos, um desses passos vai falar sobre disciplina. O texto de hoje falou isso, né? Esse é o tipo de vida que um yoga deveria levar. E se a gente deseja colocar o yoga verdadeiramente na nossa vida, não tem como sem disciplina. Então hoje eu não vou ensinar nenhuma técnica aqui, mas eu quero te convidar para você criar o seu sadhana. Você desenvolver o seu sadhana. Hoje você pensar o que eu vou fazer durante uma semana. E pode ser, vou cantar o mantra 1, todos os dias quando eu acordar. Ou vou cantar um outro mantra, ou vou fazer 3 saudações ao sol, 10 saudações ao sol. Ou vou fazer uma prática de yoga completa. A partir de hoje, daqui até uma semana, durante 7 dias, escolha o seu sadhana. Você vai ver como que você se sente bem quando você se dá conta que você dá conta. Então, escolha o seu sadhana, pratique, comenta aqui embaixo qual vai ser o seu sadhana. O que você vai fazer durante 7 dias, tá? Comenta e nós estamos aqui para poder te dar uma força. Lembra que aqui no canal do YouTube, nós temos aulas de yoga completas 3 vezes por semana. Terças, quintas e sábados. E os outros dias eu estou aqui trazendo esse momento de yoga sagrado para vocês. Com leituras, com algo que faça a gente pensar e entender que yoga não é só postura em cima do tapete. É postura na vida. É um caminho espiritual. É uma técnica que você pode aplicar na sua vida. Se você quiser conhecer mais as minhas aulas, se você quiser que eu seja o seu professor. E ver a diferença que existe entre as aulas do YouTube e as aulas da Casa Shant. Acesse o nosso site. Mas, sobretudo, determina o seu sadhana. Faça algo para você. Desenvolva a disciplina. Porque se você praticar, com certeza vai colher os benefícios. Karma é isso. São as reações das ações que a gente pratica. Então, a gente brinca. Pratique yoga hoje e economize em farmácia amanhã. Esse é um tipo de karma, né? Você praticando hoje, você vai colher a sua saúde lá na frente. Sua saúde, sua consciência, leveza, tranquilidade. Os benefícios que o yoga traz para a sua vida. Então, desenvolva a sua disciplina. Não deixa que nada atrapalhe a sua prática e o seu contato direto com a espiritualidade. Nos encontramos amanhã no próximo vídeo. Estou esperando o seu comentário aqui. Qual será o seu sadhana? Durante uma semana, o que você vai fazer? Conta para mim. Até amanhã. Om Shanti. Namastê. Amém. 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 Amém.